Onde nós estamos mesmo? Barbacena Ela tá meio desanimada porque ela acabou de almoçar agora Eu tô muito cheia Saia à direita A China inteira tem o mesmo fuso horário Então em algumas regiões Vamos sair aqui pra que Ela falou saia à direita Pra entrar onde? Não sei O que é isso aqui? Eu não sei Acho que é rodoviária Na rodoviária de Barbacena Eu vou parar aqui pra ver Na rodoviária É ponta de ônibus, fora mais à frente Eu vou parar pra pegar o celular Que eu tenho os lugares que a gente tem que ir aqui em Barbacena 200 metros Saia à direita A China inteira tem o mesmo fuso horário Então em algumas regiões O sol pode nascer depois das 10 da manhã Onde nós estamos mesmo? Barbacena Ela tá meio desanimada porque ela acabou de almoçar agora Eu tô muito cheia Saia à direita A China inteira tem o mesmo fuso horário O que? Vamos sair aqui pra que? Ela falou saia à direita Vai entrar onde? Não sei O que que é isso aqui? Ah, eu não sei Acho que é rodoviária Na rodoviária de Barbacena Se eu parar aqui pra Entrem os pés pra trás Para confundir os caçadores Na rodoviária Aqui é ponta de ônibus, fora mais à frente Que eu vou parar pra pegar o celular Que eu tenho os lugares que a gente tem que ir aqui em Barbacena Rodoviária Então Aqui estamos na área Indo para o centro Colocamos o GPS para ir para o centro Vamos ver no que dá, né? Mandando entrar à direita aqui Mas eu acho que tá errado Vou até pegar a placa pra centro Você não abre o Airbnb e coloca a nossa localização? Ah? Abre o Airbnb e coloca a nossa localização Não Vamos lá Quero de entrar agora Ah, mas eu quero, eu preciso É, aqui que a gente vai para o centro Olha lá, gente Que gracinha, o sol Todo tampadinho É, que legal Olha lá, as nuvens estão tampando ele Olha lá a placa, como é que faz para ele de cima Direto Matriz de Santo Antônio Estou aqui mesmo, Matriz de Santo Antônio Coisa que tem para filmar em Minas é tal de igreja, né? Tem uma fazenda de orquídea aqui muito bonita Paga a entrada, paga É legal Matriz de Santo Antônio Em Barbacena Iniciar Falei que aqui tudo é subida Tchau, tchau Tchau, tchau Passamos para uma casinha ali Parecia um Salão do Reino Mas não é bem no estilo do Salão do Reino Daqui pode ir, moçando Pode ir Bom negócio, sabia Mas a gente entra no hotel Procurar saber onde que é o Salão do Reino Às vezes dá para ir a pé Tentando um site de JW A gente abre aqui e coloca a rota para o Salão do Reino A gente fica filmando a igreja e filmando o Salão do Reino, né? Você acha? Uhum, melhor Quarenta para a fiscalização eletrônica Tá, o supermercado aqui Quer entrar? Vamos Agora? Não, pode ser depois É bufê show de novo Ah, direto também chegava Entendo esse GPS Por que ele faz isso com a gente? Tira da posição que a gente está Ah, ele também chegava, viu? Direto Funerária crematória Funerária crematória de noite Aqui no Caboclo de noite Olha o trem Parado ali Cimento CSN Esse é o centro de Barbacena Barbacena Barbaridade Tem outro mercado aqui, ó O que você está vindo aí? Ó, tem outro mercado Aquele BH é maior Cadê o mercado? Não sei, o rapaz está vindo com um carrinho aqui, ó A gente está no BH, não Não, não sei Aquele BH é uma chaveira Chaveira, ó Chaveira Que é o centro já, então, né? É Eu poderia ter vindo direto Para que que faz aquela subidona? Aqui Ah, nós que é drogaria Gente grande, olha O tamanho Paco de exposições, ó Tiradentes, São João del Rey Tudo reto aqui Olha, outro mixer Está cada um aí, ó Bahamas Olha, tem bastante supermercado aqui Não vai ficar sem, não Pacheco, ó Drogaria Pacheco Eu acho que essa cidade Que é uma cidade grande, hein? O caso Vamos lá. Essa drogaria Minas Mais é grande, né? Olha o tamanho. Deve estarmos no centro de Barbacé, né? Grandão aqui. Eu sabia que ia pegar uma cidade tão grande. É a minha igreja Basílio de São José. É a minha igreja. Eita, que subidão. Olha o carro. Olha o carro. Loginhos. Quase hotel, mas não. Era aqui que eu queria ter vindo, viu? Viu? Era aqui que você queria ter vindo? Com essa rua aqui. Gente, olha o carro a passar. Eu tenho decoração de Renuim. Hã? Decoração de Renuim na cananagem. Preparamos essa sormenta por aqui, tá bom? O dono tá lá de cima na janela olhando. Olha só, mozão. Lógico, pernambucana. Tem a loja de R$18,00 aqui, ó. Tudo aqui é R$18,00. Filma a casinha, mano. Não quero filmar. Opa! Meio dos prédios, olha. Esse aqui, aquele lá branco. Temos uma casinha. Do Barão. Será? Deve ser do Barão de Barbacena. Só não destrói casa que nasceu a gente contato. Não é? Olha só. Entre dois prédios. E uma casinha. É, né? Legal, hein? Unimédia aqui na frente. Olha só, rapaz. Parece ser de residências, né, mozão? É. Não parece ser uma casa de residências? Tem gente muito rico pra morar no centro da cidade. Parece que o momento aqui é intenso, né? É, o trânsito também não anda, né? É. A gente vai ser bem. A casinha sobreviveu aqui no centro. E até o portãozinho de garagem. Legal, gostei. Não anda, né? Não anda. Parece ser um shopping, ó. Feia, pódica de lixo, remédio. Casas Bahia. Umas construções antigas, né? Bem antigas. Só na pracinha, né, cara? Depois a gente vai pra hospedagem, tá? Tá. Quero dar uma pesquisada também no site JW. Vamos ver onde que é o salão. É de um antigo isso aqui também, ó. Bastante gente na rua, hein? Olha o tamanho dessa drogaria, gente. Enorme. É um bequê. O que é que ele é que? Isso que eu ia te perguntar. O que é que é bequê? Será que ele gosta de um lugar errado? Será que é que nem barbacena, não? Ah, é um bequê. Ai, ai. Fazer eu rir não, mozão. Peraí, mozão. Peraí. Não, se deu sustinho foi em mim. Não foi nele, não. Nete rosas. Hã? Nete rosas. O que é isso? Internet, pô. Com um tema rosa. É. Aqui não é conhecido como a cidade das rosas? É. Ah, é. Nete rosas. Vou colocar pra parar aqui também. Difícil, hein? Racinha. Pipoca do amor, Miguel. O que? Pipoca do amor. É a pipoca rosa ali, Miguel. Olha. Ponto de táxi, pode parar aqui. Isso aqui é ponto de táxi? Aqui, ó. Não, aqui é a ponta da igreja. Então, mas não pode parar aí, não? Pode. A gente chegou aqui bem no centrinho de Barbacena. Aqui nós temos ponto de táxi, ó. Bastante taxistas parados por aqui. Uma pracinha bem elegante. Aqui atrás de mim, a gente tem uma igreja. Volta o comércio. A gente tem um tempo durante o ar. Existei. Onde estamos aqui. A gente tem um tempo pra lá. Faz isso não, rapaz Faz isso não, né? Joga isso fora, você tá nojento Merda O chafariz tá fechado Aqui, ó, tá desligado, né? Ele funcionando deve ser muito bonito Tá desativado, ó Tem umas mesinhas aqui embaixo Tem um monte de gente jogando Essa é a praça da preguiça O que tem de Aposentado jogando aqui, ó Baralho Quantos eles estão jogando cartas, gente? Deve ser buraco, né? Eu acho que é baralho Esqueci um monte Acho que é baralho Eu tô jogando baralho Deve ser buraco Ó Cacau show Carlos Carlos Dá um pulinho aqui no cacau show Vem, Miguel Que bom Eu aceito o meu perfeito Cacau show Cacau show Ah, esse aqui que eu quero, ó Eu queria um de menta Eu queria um de menta, Rosana Olha o que eu achei Aqui no centro de pia Ih, rapaz, meu cabelo tá branco Parece até que tá chovendo Branquinho Olha que casa bonita Câmara Municipal, ó Vou se passar aqui Câmara Municipal Legal Obrigado Olha que bonito, ó Que bonito Que bonito Vou tirar até uma foto aqui Ah Oi Eu fui na Cacau show Comprar essas barrinhas Chocolate de menta Eu sou apaixonada Nessas barrinhas Mas conhecemos um senhor lá Super simpático, ó Ganhei bombom Miguel também ganhou bombom Ganhou um pão de leite Não pão de mel Pão de leite, não pão de mel Pão de mel e bombom Tem bombom Igual o meu É Viu como é que é bom Encontrar pessoas boas pelo caminho Exatamente Exatamente É o diretor do museu aqui De Varvacena E também tem Também, né Vamos filmar ali Aquela praça Que eu não sei Que nome que ela é Queria saber Por que que ela fala Eu amo bequê Parece que é um ponto de É uma praça Mesmo exclusivo que o nosso Que é o comérciozinho De Barbacena É uma praça Ali Por que que você fez o cadastro Era pra quê? Comprar bombom Mas um pouco mais barato Aí, ó E Valência também serve? Serve pra toda cacau chou, amor? Qualquer cacau chou? Qualquer cacau chou Bom Obrigado Vai a igreja, ó E a praça Igreja Vamos tirar umas fotos Descer Eu amo bequê Não sei por que Eu amo bequê Bequê é de Varvacena, né Bequê Também pra você Não é? Ah Ó Cacau com café Hum, bom Eu tô comendo café, ó Hã? Eu tô comendo café Paguei De combustível rápido Ai, Miguel Eu tô comendo É, filho Eu tô comendo Você se empolga Tá de magra Vamos voltar daqui ou não? Você quer andar naquela Tem tanta vontade de andar Porque ela não te dá um Não é eu Nem eu Olha que bonito, ó Casa antiga, né Aquela casa É longe, né Aquela que a gente Aqui Vamos parar ali na Na praça Eu quero pesquisar o Salão do Reino Onde que é a nossa localização Do Airbnb E onde que é o Salão do Reino Prova, esse que é pimenta Olha o passarinho Sabia que pomba é o rato voador, né? Sabia, né, Miguel? Sim Sabia? Pomba é o quê? Rato voador Isso aí Tem que ter atenção, tá? Ó, daqui 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 Vamos atravessar Ele não olha, tá vendo? Ele não olha, tá vendo? Vamos ver quem é esse caboclo aqui Tá vendo? Vem com o daquilo Tem a espinha já Que espinha Вот Isso É É É É É Praça da Preguiça